Olá, queridos! Graça e paz! Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria, sabia? Eu me divirto. É um momento tão gostoso de compartilhar coisas boas. É muito bom estar com vocês. Muito obrigada aí por sua presença. Obrigada por curtir, por comentar, por compartilhar lá o canal do YouTube, Avni Goulart. Obrigada também aos telespectadores aqui da TV Direta, Mococa e Região. Um beijo pro povo tudo de Mococa e o pessoal que tá assistindo a gente. Amém? Então obrigada mesmo pela companhia de vocês. Hoje nós vamos fazer outra delícia, uma receita especial, pensando no seu fim de ano. É... não dá trabalho. E vocês vão ver que, ó, compensa e como compensa. Por isso que eu tô trazendo essa receita pra vocês. Eu já faço aqui em casa há um bom tempo e é espetacular. Produção, o que é que tem de bom? Chocotone! Então, gente, olha que receita top! Lógico que eu dei uma incrementada na receita. Eu sou meio preguiçosa. Eu acho que se for pra você comprar um panetone, cortar, abrir um buraco e colocar as coisas dentro, uai... Eu já gosto de fazer e ele sai assado, recheado. Beleza? Nós vamos fazer aqui um de Nutella e chocolate. Eu acho que o outro eu vou fazer só de chocolate. Eu não defini ainda, porque eu me confundi. É uma receita que dá dois panetones do grande, mas eu só tenho uma forma. E hoje é domingo, não tem onde buscar aqui em Mococa. Eu achei que eu tivesse a forma e eu só tenho uma. Então eu vou fazer uns pequenos na forminha de cupcake, pra ver inclusive o que é que vai acontecer. De repente dá pra fazer ele individual. Se você quiser dar um presente, um carinho pras pessoas que você gosta. Mas pode confiar, é uma receita deliciosa. Eu já fiz muitas vezes. Eu já fiz recheado de doce de leite. É que a gente não é fã de fruta cristalizada. Mas se você gosta de fruta cristalizada, você pode fazer com isso, tá? Vamos... Ui! Parece que eu virei a minha bancada aqui. Vamos começar, gente? Vamos lá? Super simples. Então nós vamos começar colocando no nosso bowl, três ovos inteiros. Três ovos. E aqui no nosso bowl, nós vamos colocar uma xícara de água. Água. Temperatura ambiente. Aqui eu já vou bater um tiquinho. Você pode fazer no liquidificador, se você quiser, tá? Como o meu liquidificador foi pro espaço, eu vou fazer nesse aqui. Só pra dar uma batidinha aqui nesse ovo. Aí aqui nesse ovo, gente, e nessa água, eu vou colocar duas colheres de manteiga. Pode ser margarina, se você não tiver manteiga, tá? Aqui no meu caso é manteiga. Mas o que você tiver mais fácil aí na sua casa, você pode fazer duas colheres de manteiga. Nós vamos colocar também um quarto de xícara de açúcar. Só isso, tá? Um quarto de xícara de açúcar. Repetindo, você pode fazer tudo no liquidificador. E nós vamos colocar também, ó, um pacotinho, um sachê, 10 gramas de fermento seco. Sabe aquele fermentinho de fazer pão? É esse mesmo, ó. 10 gramas. Um pacotinho. E agora aqui eu vou bater no seu liquidificador, você pode bater aí por uns 5 minutos, tá? Eu vou bater mais ou menos isso também. Bora lá! Meus queridos, depois da gente bater aí mais ou menos 5, 10 minutos, nós vamos colocar uma colher de essência de panetone. Ai, Avni, eu não gosto do panetone porque eu não gosto da essência. Isso pode acontecer, é só não colocar. Mas é que o panetone tem esse cheirinho, esse gostinho característico, né? Então, sem medo de ser feliz, você encontra aí em casas especializadas. Essência de panetone, uma colher de essência. Nós vamos colocar aqui nessa gororó. Vou botar mais um tiquinho. Quero uma colher de sopa, essa minha colher aqui é um pouquinho menor. Aí. Fiz uma bagunça aqui na mesa, gente. Aí agora aqui, nós vamos colocar... Três xícaras de farinha de trigo. Bora lá! Vamos colocando aos poucos. E vamos misturar aqui com os líquidos. Pra começar a nossa massa. Então, lembrando que são... Eu coloquei uma colher de essência de baunilha. E agora a gente vai colocar três xícaras de farinha de trigo. Vocês vão ver que é uma massa mais molinha. Não pode ser uma massa muito dura, tá? A gente vai colocando aos poucos. Opa! Quase que eu derrubei tudo. Olha que bonita que vai ficando a nossa massa. Vamos colocar o restante da farinha. Momento de colocar coisas boas, amor. Né? Panetone, fim do ano, Natal, época delícia. Pra gente passar ao lado das pessoas que a gente ama. Eu faço aqui em casa panetone o ano todo. Não tem essa de Natal, não. Eu adoro. Acho caríssimo. Pra comprar. E a gente gosta dele super mega recheado. E aí eu faço com os recheios que a gente gosta. Aqui eu e a Luna. Então, vira e mexe eu tô fazendo. Eu acho que o legal é esse. Não precisa esperar o fim do ano. Não tem nem comparação com os industrializados, né gente? Vamos falar a verdade? Se ainda comprar um caseiro, ainda vai. Agora industrializado. Não é igual, né? Sem falar o recheio. Porque é uma miséria de recheio. Olha que bonita, gente, a nossa massa. Tá vendo? A gente nem coloca a mão, porque ela é molinha, tá? Então ela assim agora, ó. Do jeito que ela tá aqui. Nós vamos reservar. Vou limpar minha bancada. E nós vamos aguardar 30 minutos. Se o teu dia aí estiver quente. Solzinho gostoso. 30 minutos. Eu vou deixar um pouco mais, porque hoje tá super nublado. Tava até chuviscando aqui em Mococa. Então eu vou deixar uns 40 pra ela crescer. Combinado? Enquanto ela vai crescendo, vou limpar aqui a bagunça que eu fiz. Até já, já. Oi, gente. Tô de volta. Olha que coisa mais linda. Ó. Aqui tá frio. O tempo deu uma mudada boa. Então eu fiz uma aguinha morna e coloquei a minha massa em cima e deixei ela lá. Quase que um banho-maria. Beleza? Ó. 300 gramas de chocolate picado. Ó o leite. Bora lá. Sem medo de ser feliz. Sem miséria. Sem miséria. Aqui nós vamos juntar aqui na nossa massa. Lembrando que ela é molinha assim mesmo, viu, gente? Cresceu, tá toda errada. Cheirosa que vocês não estão entendendo. E eu realmente fui olhar nas minhas coisas. Eu só tenho uma... Uma embalagem de panetone. Então eu vou arriscar fazendo essa daqui, ó. Pra ver o que vai acontecer. Luninha acha que não vai dar muito certo. Não. Vamos lá, né, gente? Paciência. Se não der, não deu. Foi eu que errei e comecei a gravar sem conferir. Então eu vou colocar nas pequenas aqui. Eu vou colocar uma parte na... Essa embalagem você também compra em... Ó a minha como tá amassadinha, gente. Você compra também em casa especializada, tá? Não é cara. Na média de 50 centavos. Essa daqui é do panetone de meio quilo. Então eu já vou colocar aqui no fundo... Uma tantada... Do nosso chocotone. O que nós vamos fazer é o chocotone. A gente não é fã de... Fruta cristalizada. Ó, fiz o fundo todo. Dá pra ver daí, gente? Dá pra ver? Aqui eu vou colocar nas pequenas. Depois eu finalizo aquele lá. Vamos colocar aqui nas pequenas. Eu acho que vai dar certo. Bom, eu espero, né? Com amor, gente. Tudo dá certo. Tudo dá certo. Capricha no seu chocolate aí, viu? Fica com miséria de chocolate, não. Porque... De miséria já basta... O mundo do jeito que tá. Então quando você fizer alguma coisa na sua casa... Põe bastante recheio. Tô com medo desse... De eu ter colocado muito. Mas enfim, vamos lá. Que ela ainda vai crescer mais um pouco. Então lembrando que ela ficou... A minha ficou aqui 40 minutos, viu, gente? Porque tá um tempinho bem... Bem fresquinho na mucoca hoje. Por incrível que pareça. A mucoca é sempre muito quente. Aí... Nesse grande aqui, ó... Eu vou ter o trabalho de colocar... Nutella. Vamos lá? Ó. Sem... Miséria. Ah, fala sério. Faz pros seus netos. Ó, vou falar pra você que esse... Esse chocotone aqui, nem o maridão não merece. Mas os seus netos... Não. Fala sério. Então eu tô colocando aqui, ó. Vou tirar com o dedo mesmo. Porque eu tô sozinha aqui, tô sem colher. Nesse... Nesse aqui eu tô colocando... Um pouco mais de 100 gramas de Nutella, tá? Porque vai ficar um pouquinho aqui na embalagem. Que eu vou deixar pra madame da Luninha. Vou deixar só um pouquinho pra ela. Não quiser, não precisa... Hum... Não precisa colocar, né? Lembrando que tem outras marcas no mercado. Hum... Tão boas quanto... E que é um pouco mais acessível. Então, ó... Ok? Fiz chocotone, Nutella. Agora eu vou cobrir a Nutella com mais massa. Fala sério, hein, gente? Pronto. Aqui deu. Foi mais ou menos a metade da forma. Que o restante que tá aqui eu vou colocar na pequenininha. Combinado? Eu acho que eu dei uma exagerada. Devia ter que colocar, talvez, um pouquinho menos. Porque se crescer... Mas, enfim. Esse mesmo processo você pode fazer com fruta cristalizada. Não quiser fazer com chocolate. Faz com frutinha cristalizada. Você também acha fácil no mercado. Quiser dar uma incrementada, você pode fazer com damasco, castanhas, né, gente? Partiu fazer um chocotone ou um panetone bem especial. Que você pode presentear seus amigos. Olha que lindo. Agora nós vamos deixar crescer mais 30 minutos. Como aqui tá muito frio, eu vou deixar crescer um pouquinho mais. E... Já já a gente volta pra mostrar pra vocês como cresceu, tá bom? Até já já. Já cresceu mais um pouco. Não deu ainda os 30 minutos. Eu vou deixar um pouquinho mais, porque tá bem frio aqui. Eu acabei de ligar meu forno, tá? Pré-aquecido. Então você já liga. E aí aqui agora com uma tesourinha assim, ó. A gente vai fazer um corte em X, assim, ó. Tá vendo, gente, ó? Aqui no meio da massa. E nós vamos colocar uma colherinha. Vou fazer nos pequenos também, porque eu não sei. E nós vamos colocar uma colherinha de manteiga. Tá? Não esquece de fazer aí no seu. Aí a gente coloca uma colherinha. E aí aqui nos pequenininhos eu vou colocar bem pouquinho. O pequenininho aqui no nosso, no fim, é um teste, né? Ó, uma colherinha mais cheinha, assim. E eu vou colocar no grande. E os pequenininhos eu vou colocar um pedacinho da manteiga. Aí nós vamos deixar crescer por... Eu vou deixar aqui mais 10 minutos. Porque tá frio hoje. Então vai totalizar 40 minutos. E é o tempo também do meu forno aquecer. Olha lá, só um pedacinho da manteiguinha, tá, gente? É importante a gente finalizar a nossa receita com a manteiga. É... Eu vou deixar crescer mais 10 minutos. E vou levar ao forno. É uma média aí de 50 minutos, tá? No teu forno. Porque no meu... E a gente se veja já? Enquanto isso... Você já sabe. Momento reflexão. Olá, queridos. Vou ler uma passagem bíblica pra você. E o que que essa passagem quer dizer, Yavne? Essa passagem quer dizer que somente em Cristo nós encontramos a verdadeira paz. Aquela paz que excede todo entendimento, sabe? E que está acessível e ao alcance de todos. Basta você convidar o Senhor pra fazer morada no seu coração. O mundo, ele nos dá muita coisa. Sim. Ele nos traz alegria. Sim. Né? A gente está o tempo todo buscando coisas que estão aí no mundo. Mas são momentâneas. São alegrias momentâneas. São pequenos prazeres. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando realmente da alegria, do preenchimento que excede todo entendimento humano. É você estar num turbilhão de problemas e ainda assim descansar no Senhor. É isso que eu estou falando. É você estar atribulado, porém em paz. Ah, isso posso te garantir. O mundo não faz. Só o Senhor pode preencher esse vazio, sabe? Esse vazio que de vez em quando eu tenho. Eu tenho certeza que você tem também. E é isso que nós precisamos fazer. Entregarmos a nossa vida ao Senhor, ao nosso Criador, ao nosso Salvador. E deixar que Ele cure as feridas, que Ele tire os medos e que Ele preencha tudo aquilo que o mundo nunca vai preencher. Amém? Até a próxima. Olha isso, gente! Olha, 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 olha. O de Nutella? Hum! Olha os pequenos, gente. Que coisa mais linda. Peraí que eu vou pegar um pequeno. Deixa eu ver. Ai, que belezinha. Nem grudou. Olha, olha, olha. Olha que beleza. Eu nem untei, não fiz nada. Está quente ainda. Deixa eu ver. Peraí. Pera. Pera. Não, fala sério, velho. É muito bom. Não. Gente, nessa forminha, ficou muito, muito, muito sensacional. Eu vou experimentar de novo. Pera. Misericórdia. Nossa. É assim, ó. Quando eu falo, vocês escutam o que eu falo. Quando você bota amor, uma receita. Eu nunca pensei que fazer ele pequenininho fosse ficar tão bom, porque eu fiquei com medo de ficar seco. Sabe? Ele ficou o mesmo tempo do grande, porque eu achei também que fosse ficar primeiro. Pronto, primeiro. Não, ficou o mesmo tempo. E saiu assim, lindo, dourado, maravilhoso. Não cresceu muito esse, não sei. Ou se eu coloquei pouca massa, fiquei com medo dele transbordar demais, mas como vocês podem ver, os pequenos cresceram. Olha, de transbordar, diz a aluninha que ela vai comer esse aqui, ó. Vou repetir. Coloca amor naquilo que você faz que dá muito certo. Muito, muito. É muito bom. É muito gostoso. Não. Eu vou até passar um café, Pierin, pra poder tomar. Com uma delícia dessa. Faça para os seus. Vale muito a pena. É muito mais gostoso do que panetone, chocotone comprado pronto, viu? Pode ter certeza do que eu tô te falando. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma receita feita com muito carinho, muito amor. Pro seu Natal, pro seu fim de ano. E é claro que não precisa ser, né? A gente pode fazer chocotone um ano todo. Eu acho que isso que é o mais gostoso. A gente não precisa só esperar o Natal, tá? Obrigada por compartilhar, por assistir aqui pela TV Direta, por assistir pelo YouTube. Obrigada por se inscrever no canal. Deixe seus comentários e eu respondo sempre que possível. Muito obrigada por sua companhia. Obrigada, parceiros, queridos. Supermercado Pierin, Suco Life, Patrícia Pacheco, Alecrim Home Decor, Móveis Parma, não é? Um beijo, meus queridos parceiros. E obrigada, Pai. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigada, Senhor, por permitir estarmos aqui falando de delícias. Alimento para o corpo, alimento para a alma. Como é bom a gente poder falar de coisas boas e dividirmos aqui coisas boas. Obrigada, Senhor, pela saúde, pela oportunidade. Obrigada, Pai. Por enquanto, podemos falar de Ti e do Teu amor. Um beijo, gente. Até semana que vem. Se Deus quiser, faz aí na sua casa. E depois me manda um recado para me contar. Combinado? Um beijo. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.